Vias movimentadas estão sendo usadas por motoristas para fazer manobras perigosas. Manobra conhecida como drift. Drift. Cê é luz e foda. Lago nós joga xandau, se cair no fleque é pau. Essa glória é sem devral, nós não compra, nós é o gol. High style cream? Que me sound in love? Cê é luz e foda? Tô de quebrada, é só drift, drift, drift. Cola essa puta no iacht, é só drift. Bala na agulha, esses cara mó pá, nós que toma de assalto, moleque. Cê é tio, já te ouvir, vi. Ót, quebrada, quebrada, furar carro forte. Você não tenta, mano, cê tenta, mas não aguenta. Mando passeio dos mulek, louco, chave de quebra, pula, cancela. Se PRK, nem nós não te pega, a noiva te busca, a noiva te brek. Nessa eu tô foda, cansei da fala, hoje eu tô dando palestra. Chega ousado do jeito de sangue. Rima nesse canto, essa rima de quebra, essa seus parceiro vai cair de testa. Pros inveja, tchau. Se suave, te pula na minha favela, eu taco nela com força. Ela quer meu... Viu o meu kit da Sophie, o Jaquera é na minha bolsa. No meu pescoço é Chanel. Vou pavilhinha, tromba, princesa iraquiana. Ganhou o prêmio Nobel, de tantas vezes que eu vejo ela subindo pra loja. Suave, hoje é minha hoe. Amo o gosto do seu blow. Forte abraço pros inimigo que sempre me odiou. Tô de Sophie, tô de ó. Joga esse bundão sem dó. Da maccone pras casinha, largadão de bala. Love meu pé, quatro molas, relata de doze. Amorteça sentada no baile do rosto. E o passinho eu lanço, não trava, não lança. De chave balança, a lata na pose. Atira o quatroze na cara, lança no passinho no bailão louca de bala. Manos eles deixam quebrada, eles só fingem por isso não entendem nada. Logo nós jogamos chandão, se cair no fleco é pau. Essa plana é integral, nós não compra, nós é só. Hashtag Creme. Creme Sane Loves. Sane Esca. Creme. Joga por alta essa peça cromada no baile. Ela já posa com cara de mau. Pena na bunda, balança na lago. Ele não toca e inventa no grau. Sem nem dar joia pra essa vadia. Só que tá capando essa vadia. É muito ruim, quem tá pra explicar? Só gosta de aceitar por cima. Bota, tira, põe, encaixa. Frega, glock, dance, check. Sei que gosta, dance, dance. Eu tô com cara. Logo nós jogamos chandão. Se cair no fleco é pau. Essa plana assim tem brau. Nós não compra, nós é só. Hashtag Creme. Creme Sane Loves. Sane Esca. J. 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 D. O.